Música Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o GTA V né mano Aí você é um Android, mas é claro que é um mod mano Mas dessa vez eu posso garantir que esse mod é top Na moral, eu acho que foi o melhor mod que eu já trouxe pro canal Sem zoeira mano E bom, pra gente tá instalando aqui o nosso mod A gente vai tá precisando do GTA San Andreas original instalado Então eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo Um vídeo que eu fiz ensinando a vocês a como baixar o GTA San Andreas Beleza? Então vocês vão baixar lá e vai voltar pra esse vídeo A gente também vai tá precisando do IES File Explorer Beleza? Lembrando, é que o meu tá meio modificado Como vocês podem ver aqui né mano Mas dá pra vocês entenderem aí tudo de buenas Então a gente vai tá precisando aqui do IES File Explorer Que é um gerenciador de arquivos O link dele tá aqui na descrição E a gente também vai tá precisando do aplicativo Mega Pra tá baixando E após isso, vamos tá entrando aqui no IES File Explorer Lembrando que o link do criador tá aqui na descrição A gente vai ali na primeira opção Armazenamento interno Agora vamos na pasta Mega Mega Downloads Aqui vai tá no nosso mod né mano E o que que a gente vai fazer? Vamos apertar em cima dele Vamos ali embaixo na opção em mais Extrair para Vamos na opção do meio endereço atual E vamos dar um ok Lembrando que vai tá funcionando aí Pra GPU Adreno O mod Beleza? Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês Calma aí, deixa Terminar de descompactar E eu vou tá mostrando pra vocês Como Tá vendo qual é a sua GPU Então Vamos lá né mano Vamos lá, vamos tá esperando Vamos lá, vamos lá Tá esperando mais um pouco Enquanto isso né mano Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito E é dois Mano, eu tô tentando postar vídeo todo dia É lógico Ontem, antes de ontem eu não postei Mas tô aqui de novo né mano E é dois Bom, vamos lá Vamos lá Ali já tá quase terminando né mano 800, 900 MB E é dois Vamos tá esperando Vamos lá E galera mano Deixa aqui nos comentários Dicas aí De jogos De infinitos De jogos pagos Jogos novos Mods Que eu posso tá trazendo Beleza? Vamos apertar e segurar Aqui em cima Do nosso arquivo em RAM Vamos ali embaixo Na opção do meio Em apagar E Vamos dar um ok Pois a gente não vai tá mais precisando Mas deixa eu tá mostrando aqui pra vocês Como tá sabendo Qual é a nossa GPU Bom A gente vai tá precisando Do CPU-Z Pra gente tá sabendo Qual é a nossa GPU Então vamos apertar Em cima dele E aqui ó Embaixo Em GPU Render Vai tá aqui Qual é a sua GPU No caso a minha É a Adreno E vai tá pegando Tudo de buenas Mas você pode A gente tá Mali, Tegra Então Só se for Adreno Pra tá pegando Beleza? Agora deixa eu tá voltando Vamos tá entrando aqui Dentro do Do nosso Na nossa pasta Né mano Agora eu munguei aqui E vai contar aqui Um arquivo Um arquivo aqui Duas passas O APK GTA V E o mod Rockstar Mano E o que que a gente vai fazer Vamos vir aqui Cadê? Cadê? Vamos Vim aqui No IEF AliExplorer Mesmo né mano Agora eu munguei Vamos tá voltando Vamos aqui Em armazenamento interno Vamos em Android OBB Vamos aqui Em com.rockstargames.gta.sa Vamos renomear E vamos tá acrescentando O número 1 Na frente Beleza? Após isso Vamos tá apagando Aqui o nosso GTA Sim Pode tá excluindo Beleza? Pronto Após ser excluído aí mano Vamos tá voltando Aqui pro IEF FileExplorer Calma aí Vamos tá voltando E ok Após ter feito isso Vamos tá voltando Lá pra pasta Mega Mega Downloads GTA Vamos tá vindo aqui Em com.rockstargames.gta.sa Beleza? Vamos ali embaixo Na opção em mais Mover para Android Data E vamos dar um ok Vamos tá voltando Vamos entrar dentro Da pasta P.k.gta.v Vamos apertar em cima Instalar E instalar Caso dê Configurações bloqueadas Vocês vão em Configurações Segurança E marque a opção Fontes desconhecidas Beleza? Vamos tá apertando Em concluído Vamos tá aqui Apagando essa pasta Pois a gente não vai tá Mais precisando Agora vamos em Android Aqui é armazenamento interno Android O BB E vamos tá retirando O número 1 Da frente Beleza? E pronto Mano O nosso jogo Já tá instalado E pronto Para ser jogado Então é isso Né mano Eu vou entrar aqui E quando eu entrar Eu volto Beleza? Beleza galera Mano Concentra aqui Aí agora é só Tá apertando Resume Pra gente tá Jogando Beleza? E mano Vamos tá esperando Aqui carregar Né? Vamos lá Então Vamos lá Vamos tá esperando Aqui tudo De buenas E é dois Mano A gente já começa Aqui O nosso jogo Com esse Carguinha aqui Né mano Com esse personagem Aqui Beleza? Então mano Aqui tem várias coisas Como vocês estão vendo Ali em cima GTA 5 Tá muito top Tem aqui os carros Então vamos lá Vamos tá pegando Aqui um carro Da hora Deixa eu tá mostrando Pra vocês primeiramente Aqui Todos os carros E eu já vi ali O carrinho do Franklin Sim mano O carrinho que ele tem Mesmo aí No jogo Então vamos lá Tá passando aqui Tudo rapidão mesmo Só que vocês estão vendo Aí Ó as motos Já começam as motos E top Beleza Ô esse aqui é um Velocity Mano Ô véi que top Vamos lá Ô o carro invadindo aí Pô Beleza mano Então já Começou tudo de novo Já Ah não Ainda não Mano São muitos carros E motos E muitos veículos Né mano Que a gente pode estar Usando Então vamos lá Vamos lá Tá passando Passando Mas é que infinito Mano Olha essa motinha Olha essa daqui Mano Essa aqui é da hora Eu tô usando essa mano Ô tirei sem querer Mano Pô Ah não Tá aqui ela já Ó Tá aí da hora Então vou tá deixando ela aí Vamos tá vindo aqui Mano É sério isso Cadê? Amei Ah não Beleza mano Ué Ô shopping mano Nossa que foda mano Não Na moral Na moral Isso aqui é fodinha demais Chega aí pô O da hora mano Pra quem não sabe Ele é o cachorro aí Do Lamar E fica com o Franklin Aí né mano Mas é muito top Então ó Você manda ali Para ele vai parar Aí ó Não vai seguir Isso mano Ele vem Mano Da hora isso daqui Aí eu dispensei ele Aí mano Da hora Da hora Eu vou assistir isso daqui Mano Ah Ok Vamos tá mudando aqui Agora de personagem Skin Ah A gente tem algumas skins aqui Ó Do GTA Online Mano Ó Esses skins aí Você espera carregar um pouco Ó Aí ó Beleza Como eu falei ali ó Espero carregar Você é louco mano Até o pistoleiro Tem aqui Velho A ideia Alerquina O que mais O Franklin Mano Vamos ver Mais quem tem aqui Ô Franklin Mano Tô escolhendo o Franklin aqui Pô Aí vamos tá indo com o Franklin mesmo Da hora mano Então É isso Vamos tá escolhendo outra coisa aqui Trocar de roupa Voar Mano Dá até pra voar Negócio Primeira pessoa Esse daqui deve ser Quando a gente vai Em um carro né mano Deixa eu ver É Eu acho que é dentro de um carro Mano Beleza Lembrando que os sons aí Do jogo Foi modificado também Aqui eu tirei Aqui eu abaixo o volume Beleza Mas foi modificado Então ó Calma aí vai Vou tá pegando aqui Um carrinho básico Vamos lá Carrinho normal Normal Cadê Ó a viatura Mano Tá Na moral Que mod foda Mano Gostei Cadê o carrinho do Franklin Pô Aí o carro dele aí ó Eu quero tentar pegar Que nem vem no jogo Memo Todo branco Ah vamos tá pegando Aqui do jeito que tá Mesmo Mano Inclusive O que eu jogo né mano Meu GTA V Eu deixo aí o carro dele Desse jeito mano Eu acho muito foda Fica Então vamos lá Vamos tá aqui Mudando de câmera E agora Vamos tá ativando Aqui a primeira pessoa Então vamos aqui Primeira pessoa E mano Tá muito foda Isso daqui velho Na moral Olha essa primeira pessoa Que zica mano E é isso né mano Eu falei pra vocês Que foi o melhor Modo que eu já trouxe Pra vocês E o que que eu fiz Eu pelo menos Eu achei né mano Então trouxe aqui Pra você Beleza Mas bom mano O vídeo é esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou